Fala galera, beleza? Jusubi Zé na área, trazendo aí mais um vídeo pelo canal Tutatons. Pessoal, como já fui informado há muito tempo, irei continuar com a série aí sobre os melhores apps para vocês fazerem compras internacionais, comprar direto principalmente da China, tá bom? E eu vou fazer esse vídeo aqui rapidinho, só por ele, hoje eu tive aí mais de 7 perguntas aí de gente que comprou, né? Esse é o Geek, tá galera? Hoje eu vou falar sobre ele. Que fez compra aí no Geek e pagou pelo boleto, mas a compra ainda está pendente, tá? Isso é bem simples, eu vou informar para vocês, tá? Não fiquem preocupados, porque vocês irão receber aí a sua mercadoria em casa, pode ficar tranquilo. Eu vou informar aqui rapidinho, tá bom? É o seguinte, o Geek pede aí 5 dias úteis para liberação para quem fazer a compra pelo boleto. Isso porque pelo boleto demora demais, principalmente galera, em compras internacionais, né? Tem uma série de burocracias lá que eles têm que seguir isso aí, principalmente Brasil, né? Vocês já sabem como é que é. O governo aí faz de tudo para aprender esse tipo de compra internacional. O governo quer que você compre aqui, né? O governo quer que vocês comprem aqui, que você vai pagar muito mais caro, você vai pagar mais impostos, tá beleza? Então é isso aí. Mas não pode ficar tranquilo aí, eu compro muito, até porque minha área é segurança digital, tá? Minha formação é segurança digital, eu compro muitos em sites internacionais, tá? Eu gostei muito dessa nova versão do Geek. Eu vou falar mais sobre ela em vários outros aplicativos que eu faço compra também. Inclusive, tem uma nova ferramenta aqui que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, tá? Interessante, sua compra chegando aí em até 7 dias. Legal demais, né? Então, espere o próximo vídeo aí, tá bom? Sempre eu gosto de deixar também, quando eu faço vídeo de vendas, né? De compras internacionais, eu gosto de deixar aí algum código promocional. Esse vídeo também irei deixar, tá? Com até 25% na primeira compra, tá? Esse código que eu vou deixar aí, tá? Mas irei continuar assim, com esses apps, tá bom? O Geek é um dos meus favoritos, tem muita coisa bacana nele, é um dos meus favoritos. Eu compro muita coisa, inclusive essa câmera aqui, ó. Eu já comprei ela, chegou aqui e depois eu vou até fazer outro vídeo aí mostrando para vocês. Muito boa a câmera, qualidade bacana demais, tá bom? Então é isso aí, o vídeo foi bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like, caso queira, inscreva-se no canal. Se você tiver alguma dúvida, algum app aí, se você acha que é seguro ou não, coloque aí no comentário aí que eu irei responder para vocês e talvez eu faça até um vídeo a respeito, tá bom? Então fiquem todos com Deus, fui!